Bom, turma, mais um vídeo diferente aí pra gente relaxar, né, se for possível isso, né, com esse rádio aqui. Eu não mexo nesses rádios aqui, não vale a pena, mas como a pessoa que me pediu é uma pessoa que me doa bastante coisa, né, então eu me comprometi em olhar, também já é um colega bastante antigo, né, não custa nada, né. Vamos ver o que tá acontecendo. A pessoa falou que não tá saindo som. Mas eu já percebi que esse não sair som, eu acho que na verdade é porque não tá nem ligando. Bom, tá aqui o CD, o FM eu já vi que não tá funcionando mesmo, realmente não tá saindo som. Agora qual que é o play aqui? O volume, mas tá rodando. Isso aqui é a sintonia. Realmente não tá saindo nada de som. Vamos dar uma olhada aqui, tá acontecendo. Alguém já andou dando uma passeada, ó. Os parafusos já tão meio esborcados, mas tá aqui nem tanto. Mas esse que eu tirei aqui, tá bem ruimzinho. E já tá meio, ó, difícil até de meio de tirar. Também já tá escrito aqui, ó, VM, PT, amarelo. Aqui, ó, foi feito uma salda bem estranha aqui no potenciômetro. No chip, no 6inho, não fizeram nada. Tá inteiro. Eu quero ver qual é esse CI aqui, então vou ter que tirar a tampa. A gente vai fazer uma análise aqui das tensões que tem no CI. E injetar sinal, né. Provavelmente é ele que tá ruim, alguma coisa. Porque pra não sair nada de som, cara... É... Pode ser que seja ele que esteja ruim. Não é um defeito muito comum, né, nesse tipo de rádio aqui. Vamos lá, vamos ver quem que é esse cara aqui, olhar o data sheet dele. O botão do volume. Ou alguma coisa aqui próxima. Eu acho que é o volume, o botão do volume. O botão do volume. A gente não consegue soltar a placa. A gente não consegue soltar a placa. Beleza, hein. Esse rádio aqui pra mexer é um saco, cara. Não consigo rodar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito. Aí, ó. Jogaram WD nesse negócio aqui. Tá extremamente nojento. Não vai funcionar mesmo, né. WD, ele tem uma... Certa condutividade. E... E fora que ele... É ruim porque ele é meio condutivo. Então ele tem uma resistência, ele quer uma resistência, mas ao mesmo tempo ele quer uma camada isolante, né. Até como se tivesse colocado um resistor entre a... Entre as trilhas. Colocar isso aqui em botão é terrível. Vou abrir ele e vou tentar ver se eu consigo recuperar isso aqui. Eu acho que eu já fiz uma letrada, viu. Ó como é que tá... Tudo arranhadinho aqui, ó. Isso não é uma boa coisa, não. Vamos ver, né, o que a gente consegue fazer. Tá bem ruim, ó. Só que não é... Lubrificante do eixo, não. Aqui tá um pouquinho torto também, ó. Meio oxidado. A ver se eu consigo dar um zoom. Ó. Capaz até de tá encostando na carcaça. Vou dar uma limpada nisso aqui. Pode ser... Isso aqui não é o óleo da... Do eixo, não. Jogaram o óleo aqui, ó. E escorreu aqui pra baixo. Fazer um negocinho legal aqui. Tá aí, ó. Tá aí, o melhor que deu pra fazer. Já ficou um pouquinho encavalado ali, ó. Mas se eu tentar desencortar, ele vai quebrar. Deixei ele mais ou menos na mesma altura aqui, ó. Talvez dá até pra acertar um pouquinho. Olhando a olho nu até que tá ok, né. Subi ele um pouquinho, porque ele entra na pressão. O importante é que ele tá na pista dele, né. Vamos ver, né, se funciona. Já tá perdido mesmo. Vamos ver. Tá aí, ó. Eu fechei o... Potenciômetro. Coloquei ali uma graxa branca no... Pra ele deslizar melhor, né. Agora tá funcionando. E aí, só que difícil mexer aqui. Funcionando. Ele dá uma variação, porque quando não tem sintonia... Ele não... Ele corta o áudio do... Do rádio. Deve tá mal sintonizado também. Mas ficou legal. O potenciômetro tá funcionando. Bacana, né. Recuperamos o sonzinho. Bom, eu vou fechar. Eu tirei de curiosidade aqui. Eu também tirei o... Dissipador desse cara aqui. E é um... CD... Deixa eu ver aqui, que eu já esqueci. CD... 8227. É um CDzinho chinês, né. Esse que é mais que o CD, geralmente é chinês. Esse aqui, no caso, é chinês. Mas tá aí, né. Vamos montar ele. Colocar o dissipadorzinho de novo. E montar. Bom, a questão é que parou de funcionar de novo. Parou de falar. Eu quero fazer um teste nesse Cezinho aqui. Se ele tá bom mesmo. Então eu peguei um amplificador aqui, né. Eu já... Verifiquei. Ele tá funcionando, né. O meu de teste mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na saída do... Aqui no alto-falante mesmo. E ver se ele tem alguma... Uma resposta, né. Temos alguma coisa aqui. Aqui não temos nada. Tem bem baixinho. Deixa eu aumentar aqui o volume. Bem baixinho, né. Mas aqui temos... Temos... Um som até que legal. É que ele tá fora de sintonia. Aqui na saída do CI, ó. Um dos lados não tá legal, não. Mas a questão é que o alto-falante deveria estar funcionando, né. Pelo menos um dos lados deveria estar funcionando. Então... Eu quero testar também esse alto-falante aí. Deixa eu pegar. Acho que eu tenho um alto-falante aqui. Pera aí. Aqui, ó. Esse aqui vai servir pra gente. Acho que o fio não vai alcançar, né. Deixa eu preparar aqui, ó. Olha, tem... Acho que tem problema também no alto-falante esse... Esse som, né. Porque eu liguei aqui esse alto-falante aqui. Só pra testar, né. Bom, ele tá meio alto, mas... Só pra testar. Deu pra ver, né. Eu não quero levar um... Copyright, não. Esse aqui é o outro lado. Esse circuito integrado tá ruim. Um dos lados dele não tá funcionando. Esse lado aqui não tá indo, não. Se eu aumentar bastante volume, ele ia até sair algum somzinho, mas... Então... Agora é só a gente conectar aqui, ó. Ó, não tem som nenhum. Então tem problema no alto-falante, então. Eu acho que o proprietário não vai querer arrumar, não. Porque... É muito problemático. Não sei nem como que eu vou ter que comprar um alto-falante desse aqui. Não vai sair muito barato, não, esse conserto. Esse circuito integrado... Pelo que ele tá... Ai, caramba, tá quente pra chuchu, hein. Ele... Ele custa uns 20 reais. Acho que eu consigo mais barato um pouco. Mas... Mesmo assim, já não compensa muito, né. E se tiver que trocar alto-falante, vou ter que testar ele. A gente só injetar um som ali. Eu acho que vai ter... Engraçado que não tá nenhum dos dois, né. Eles são independentes. O verdinho é o terra. Terra é comum. Mas é só um fio que vem daqui e vai pra cá. Estranho, né. Bom... Vou ver com o proprietário. Se ele topar. Gastar uma... Uma grana aí. Mas tá aí. A gente seguir o sinal aqui, né. Quando não tá falando o rádio... Sempre seguir... Você pode injetar um sinal. Mas como no nosso caso não tava saindo nada no alto-falante... Eu resolvi pegar um amplificador. É bom pegar um amplificador porque você consegue medir... É um sinal de pré também, né. Mas aí aqui no caso a gente... Conseguiu detectar que tem dois problemas. No alto-falante e nesse circuito integrado aqui. Por exemplo, se a gente, ó... Só pra clarificar um pouco, ó... Se a gente testar aqui no pré... Ó, esse aqui, ó... É a entrada do sinal. E ele deve vir daqui. Mas a gente não consegue ouvir nada porque o sinal é muito fraco, tá vendo? Agora se a gente pegar o... O nosso amplificador aqui, ó... E a gente pega aqui o terra... Ó, vou pegar aqui o terra... Ligar o terra... Tirar o do alto-falante, né. Ó, liguei o terra aqui. Uma argolinha. Só pra gente pegar aqui, ó. Que a gente já consegue detectar o pré. Com o alto-falante a gente não consegue. Depende também do volume, né. Se você tiver com o volume mais alto ou mais baixo. Mas com o alto-falante dificilmente você pega sinal de pé. Pode pegar até o sinal de pé. A diferença, né. Mas tá aí. Eu vou conversar com o proprietário. Se ele não topar, o vídeo fica por aqui. Já, então, agradeço de antemão aí a quem assistiu o vídeo. Eu tive que desmontar tudo. Literalmente tudo. Porque os alto-falantes estão queimados. Esse aqui, ó... Estourou. Tava estourado. Mas ele já não... Eu acho que ele já não tá funcionando antes mesmo. E esse aqui tá queimado. Tá aberto. Pode se medir a resistência. Mas eu acho mais... Mais confiável você colocar... Uma pilha. Quer ver? Deixa eu ver se consigo fazer aqui, ó. Você coloca uma pilha aqui, ó. Num polo. E com o fio... Você vem aqui no outro lado aqui, ó. Ele tem que raspar. Fazer barulho de raspar. Lembrar que não deixar encurto aqui, porque senão você esquenta a bobina e queima, né? Só pra raspar aqui o... Ó, vamos fazer isso aqui, ó. Esse aqui tá bom. Esse tá bom. Eu já testei esse alto-falante. Esse eu não... Eu falei com o proprietário, né? Ele meio que desanimou um pouco de... De arrumar esse rádio aqui. Então, o que que eu falei pra ele, né? Já no... Como é o cara já que... Me doou várias coisas, vou fazer serviço pra ele. Eu comprei o seisinho. Eu acabei pagando quatro reais. Bem mais barato, né? E também eu peguei dois alto-falantes que eu tenho aqui. Mais ou menos parecidos. Só que eles são de 16 ohms, tá vendo? Esse é de dois watts. Esse aqui é de um watt. Os originais eram... De oito por um watt. Não vai ser problema. 16 ohms não é problema. Ele... A única coisa que vai acontecer... É que você vai ter menos potência. Só que esse CI... Ele consegue fornecer até dois watts e meio. Então... Mesmo que seja de 16 ohms, ele... Vai chegar aí nos pouco menos de dois watts, talvez. De um watt, perdão. Então vai estar dentro das especificações do alto-falante. E não vamos perder potência. Porque, na verdade, é esse alto-falante aqui que está subdimensionado, né? Ele é esse CI aqui. Vamos dar uma confirmada? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Porque agora eu fiquei com um pouquinho de dúvida pra dizer a verdade. Se você colocar um alto-falante de 16 ohms no lugar de 8, não tem problema. Você só vai perder um pouco. Um pouco não. De potência razoável, né? Vamos ver aqui se a gente... Faz com 100% de certeza, né? Vou carregar aqui, ó. Tá aqui, ó. É um TA8227. Ó, com 9 volts a 4 ohms. Ele dá 2,5. Ele não fala com 16 ohms. O nosso circuito ele é aumentado com 12. Então, e com o alto-falante de 8, ele vai dar um pouco menos da metade, isso aí. Vai dar um pouco menos da metade. Com 16, ele vai dar menos ainda. Mas como esse som é só pra ouvir rádio, alguma coisa assim, né? Então não vai ter tantos problemas. É, a gente só vai ter aquela informação lá em cima. Distorção. Enfim, né? É, então... Essas 2,5 já é pra... 4 ohms já. Então, com 8 que a gente tinha, vai ter um pouco... Vai ter uma metade, né? Tem uma tensão de armentação um pouco maior. Então a gente vai ter mais ou menos 1.000 watts. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Se não, eu vejo se eu tenho alto-falantes de 8. Vamos ver. Aí, ó. Troquei. Seizinho velho, um CD chinês. Esse que começa com CD, são versões chinesas. De circuitos integrados comuns. Vamos ver. O som realmente não ficou baixo, não. Mas eu achei que perdeu o gravo. Eu tô falando de que tinha o mais grave. Mas não muita coisa, não. Mas não muita coisa, não. Os dois outros filmes tão funcionando. Antes um deles tava ruim mesmo, um lábio tava ruim. Devia ter até gravado. Mas tá aí, ó. Tá ótimo. Bom, vamos montar agora, né? Vamos finalizando. Já deixei ele funcionando uns 20 minutos. Ainda vou deixar mais um tempo. Aqui é o CD, né? Não posso deixar a música, porque já sabe como é que é. Vou colocar aqui no FM. Aqui do lado, não. É do outro lado. Vamos ver se eu pegou alguém falando. O som não ficou baixo, não. Tá bem legal. Esse eleito era muito pequeno. Então eu devo. Agora eu devo. Ficou bem alto o som. Não ficou ruim, não. Tem ninguém falando. Só o senador lá. Até esqueci o nome do cara. Por no AM. O rádio ficou bem legal. Ficou bom, muito bom. Eu acho que ele perdeu um pouquinho de grave. Eu não lembro porque funcionou. Esses falantes funcionaram por muito pouco tempo, né? Eu acho que perderam um pouquinho de grave. Bem pouco também se foi que perdeu. Bem pouco. Penta aí. Gostei do resultado final. Foi um pouco difícil, né? O reparo desse rádio aqui. Por causa do outro falante. Mas tá aí, né? Qual é a sua opinião, por favor? Fatioli, o que você falou é verdade. Dá vergonha. Bom, legal, né? A gente fez um teste no circuito integrado. Limpamos aqui o... Eu falei isso ainda. Potenciou. Eu fizemos alguns testes, né? Bem simples. Ainda tenho que fechar. Terminar de fechar. Mas acho que foi um vídeo legal, né? Espero que vocês tenham gostado, turma. Valeu e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigadão. Não, eu abro o telefone e eu libero pra vocês. Opiniões, caramba. Eu acho uma vergonha, Fatioli. É, uma vergonha. Infelizmente. Infelizmente, você falou tudo. Olha, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço aí. Um abraço pra todos vocês aí. Obrigado. 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 Obrigado.